É lamentável o que aconteceu hoje aqui na Câmara Municipal de Campina Grande Nossa cidade, Campina Grande, foi selecionada através de um programa de renovação de frota feito pelo governo federal, onde abriu a possibilidade de Campina Grande adquirir 9,50 ônibus modernos, ônibus inclusive menos poluentes e queria beneficiar a cidade de Campina, trazendo principalmente ao usuário porque quem utiliza desse serviço é o usuário, um conforto maior, ônibus novos uma possibilidade de um pagamento de um valor percentual mínimo de juros e a possibilidade de renovar a nossa frota em Campina Grande além disso, tendo também a possibilidade de diminuição no valor das passagens de ônibus e por essa razão, infelizmente, a Cacidade perde, Campina Grande perde uma oportunidade que o governo federal abriu as cidades, inclusive na Paraíba apenas duas cidades, Campina e João Pessoa e em outros estados, outras cidades que inclusive várias leis iguais a essa foram aprovadas e com certeza essas cidades serão beneficiadas, Campina Grande não a exemplo de João Pessoa que será beneficiada e a nossa cidade, infelizmente, a oposição entendeu que não deveria ser beneficiada com essa renovação da frota O senhor está dizendo que com essa visão da oposição, a tarifa iria baixar e agora não vai mais? É, na realidade é uma parceria entre a governo federal, a prefeitura e as empresas Então, automaticamente, a contrapartida da empresa seria, além de dar o conforto necessário à população do Campina Grande, com todos os ônibus com ar-condicionado, inclusive ônibus elétricos beneficiando a população e também a redução dessa passagem ao usuário que no final seria o único beneficiado com esse serviço A oposição está dizendo que do ponto de vista financeiro era uma operação nefasta para o município Gostaria que você debulhasse um pouco com essa operação de crédito É, veja bem, eu tive o cuidado de buscar o percentual de juros Então, existe uma parcela de incentivos do próprio governo federal numa parcela de juros com carência para que realmente o município tenha condições de viabilizar os recursos para o pagamento O que eu vejo em tudo isso é que, claro que, como eles alegaram, porque foram dadas várias garantias A garantia, isso é comum em qualquer empréstimo Se você for fazer um empréstimo físico, pessoa física, você vai ter que ter uma garantia Mas significa que você não vai pagar É apenas para garantir, de fato, o recurso que iria beneficiar a população de Campina Porque a gente precisa esclarecer isso Que ao final de tudo, quem foi prejudicado foi a população de Campina Que é a população que, de fato, anda de ônibus Quem não anda de ônibus, tem carro para andar, não sabe o que é isso Certamente a oposição não tem esse conhecimento Não é um problema tocando? Não é um problema a população? Só que eu kiamo para andar Obrigado.